Tem algum show? Você quer ir ao cinema? Você já assistiu este filme? Ele disse que você gosta de assistir filmes. Quanto você mede? O banco é longe? Tem um cinema por aqui? O que as pessoas geralmente fazem no verão em Los Angeles? O que tipo de música você gosta? O que tipo de música você gosta? O que horas o filme começa? O que é a sua comida favorita? Quem foi o teu professor? Você gostaria de jantar comigo? Você gostaria de alugar um filme? O que é a sua comida favorita? 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 O que é isso?